Querem, né? Eu quero assistir esse jogo aqui e tô assistindo o outro também, né? Vitality Face Club também está rolando, como eu já falei pra vocês algumas vezes. X, um salve, tamo junto, viu, Guzim? Obrigado pelos 14 meses. O D. Garcias, 10 meses. Começou! Segundo e talvez decisório mapa, Young Sharks e Havan. Tem como ver quanto tempo eu sigo a página? Tem. Você vai clicar no seu nick, quando no chat você escreveu já alguma coisa, aí vai aparecer X no seu nick do chat, você consegue ver. Quando você clica. E vocês viram que eles arrumaram, né? Aquilo que a gente tanto pediu, né? Aquilo que a gente tanto pediu, velho. Gal, 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 hoje quem é Brasil? Pen ou Liquid? Cara, então... O Bicoseira não vai poder jogar o 3 graus mapa pra Havan porque vai pegar um voo. Será? E vamos no último jogo, F. Tamo junto, viu, velho? Hoje, cara, vai ser pegado, velho. Muito obrigado, viu? Salve, Gal. Salve! Vou citar 5 meses, mas te acompanho desde o tempo das cavaleiras. Muito obrigado, Trulli. Fazer a rodeira. Colar as predas pra fazer roda. Que roda. Ah, era, que bons tempos. Que... Ah, aqui, velho, esse mapa é pique da Young Sharks. Já fizeram o pistol. Tô achando que acabou aqui, viu? Salve, Gal. Um salve! Um louco, Nailo. Obrigado aí pelos 10 meses. Tamo junto, viu? Um salve pro... O Conexão. Salve Conexão Importes. Luizinha. Tamo junto. Depois de muita luta, fez empresa, tá rolando, sorteio de um kit, daí dá tração. Trase Mejera. O Instagram é Elas Cosmético Oficial. Elas com dois Ls. Aze. Elas Cosmético Oficial. O Instagram rolando kit hidratação pras Mejeras aí. Um salve para o WolfTWG. Salve, Wolf. A Pain Mamou? Nano. Eu acho que vai ser um confronto pegado, velho. Eu acho que vai ser um confronto pegado aí, velho. Não vai ser, né? Vai ser um... Vai ser um... Vai ser um... C4 plantada, na calminha, na disciplina. Toma! Toma! Vai caçar, vai! Vai! Vai, vai, vai caçar, guerreirão do eco. Vai! Vai lá atirar as armas. Vai lá atirar as armas, vai! Novado, né, velho? Novado. E aí o que eles querem mais é tirar a arma, mas guardar essas arminhas aí que pode dar trabalho. Ainda mais num mapa fechado, né? A Inferno é um mapa fechado, velho. Não tem muitos confrontos, velho, de longa distância, tirando ali no meio, na banana, na base LCT, do caixão pra banana, tirando alguns, né, do cemitério pro tapete, do cemitério pro Xuxa ali, ó, aí na base. Mas não são tantos, né, velho? Confrontos abertos, tem bastante fechado. Um salve, salve, salve... Não, tirando o mapa inteiro não, velho. Tem muitos confrontos abertos, mas a Inferno, o Michel falava bastante isso, de todos os mapas do CS e todos os mapas do Valorant, a Inferno é que mais parece um ou outro, porque ele falou um negócio que todos os mapas, eu não sei como tá hoje, mas que os mapas eram caustrofóbicos no Valorant, e ele falou que a Inferno também é um pouco caustrofóbica. E é mesmo, muito corredor, velho, se você reparar, ó, muito corredor, muita coisa fechada, muita parede, tá ligado? Muita parede. A Vertigo é tudo aberta, cara, a Vertigo tá aberta em cima de um prédio. As mensagens tão fechadas? Não tão abertas, Gustavo. O pessoal tá calmo. Hoje, agora, ó, chegando aí às quatro e pouco aí, ó, né? Um salve pro estudante, olha aí, falou nas mensagens, olha aí, ó, né? Salve, Gal, estou vendendo algumas peças do meu computador. Olha aí, placa mãe, processador, memória. Mantenha um PC um pouco melhor. Olha aí que beleza. Quem tiver interesse só a chamar, tamo junto. Olha aí, tamo junto, viu? Tamo junto. Estamos juntos aí, estudante, tamo junto. Ah, fiscal de mapa não, é só um... É só um... É só um... Uma curiosidade, talvez, né? É só uma curiosidade. É... Vamos trans... Quem tá desesperado? Se a gente vai transmitir... Vamos transmitir a líquide, cara. A gente vai... Não se desespere. Vamos transmitir a líquide, velho. O desespero é grande, mas não precisa não, velho. É 18 horas, 18 horas. O professor entra a campo às 18 horas, velho. Então, pode ficar... Pode ficar tranquilo. Pomba plantada, mais um round. Boa tarde. Boa tarde. Cara... Salve. Arasuaí. MG. Tamo J. É... Obrigado pelo Prime aí há tanto tempo, velho. Salve. Salve. Cabeça de barril. 100% recuperado. Cara... 100%... Não tô, não, velho. 100% aí, ó. Ó, segurada, velho. Vai caçar, vai. 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 Vai caçar, vai. Né? Olha. Pelo amigo. O cold fechou bem ali. Eu tô olhando o... No segundo monitor. O cold fechou bem o mapa, hein, velho. 23 kills, não foi? Alguma coisa assim. Ah, sentir a falta do... Do Nivera. O Deus do Nivera. 4x0. Aqui um confronto. Nenki já tá encaminhado. A Nuk foi levada relativamente... Relativamente não, né? A Nuk foi... Cara, a Sharks deu uma aula na Nuk. E aqui parece que a gente ainda tá na Nuk. Né? Godzera, velho. Godzera. Ah, tirar o... 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 O Nivera... E deixar qualquer um dos outros quatro é loucura. Mas... O Nivera... É... É... De certa forma... Eu te entendo. De certa forma... Eu acho que o Nivera tem um bom game, velho. 1 mês de orçadinho da Molinha Isa. Parabéns, Gal. Você merece. Parabéns. Molinha aí, ó. Tamo junto. Muito obrigado. O J... J Noob. Um salve, viu, J Noob. Muito obrigado aí. 13 meses. Muito obrigado. É... É, aqui... O que... E eu falei, né? Eu acho que eu ziquei. Pra... Pra... Pra ser bem sincero, eu acho que eu ziquei legal a van, né? Porque eu falei... Tamo junto. Espero que agora é pra ficar, hein? Eu falei que a... Que a van era... Nossa, velho. E tu precisando vender pra pagar umas contas. EF, vê quem quiser. Vem prever ti, Gal. É o GYP1. Cara, eu te aconselho a dar uma olhada nas lojas de skin, velho. Né? Tem agora aí a... A... É ProSkins, né? Ponto GG. Salve, Gal. Do Fer e do Bols. Queria mandar um abraço pra todas as nonas do chat. Um... Um abraço. Porra. Obrigado por estar aqui. Meus pésames, viu? Meus pésames, velho. Espero... Cara, hoje eu já... Eu já... É, Gal. Esses últimos 30 dias estão sendo bem difíceis. Meus avós estão na UTI. Suas livres ajudam a me divertir um pouco. Olha aí. Muito obrigado. De nada, velho. Eu ia justamente falar que eu perdia as contas de quantas mensagens a gente recebeu aí de pessoas na UTI, pessoas... Cara... Né? Pessoas que vieram a falecer. Ih, tem, tem. É verdade. Eu era o convite. Um abraço, man. Então, cara, deu uma... É absurdo, assim, o que deu o corona aí, cara. Apertou de um jeito que... Né? Um salve pro Michel, ó, Michel aí, ó. Tá aí o Michelão? Salve, viu? Saudades, velho. Olha aí. Um salve pro Chufino. Ah! Ele mandou o sub, porra. 23 meses. Tamo junto. Um abraço, viu, Michel? Agora que eu vi, velho. Tamo junto. Muito obrigado, viu, Michel? Eu vi lá o post. Vamos ver. Será que a gente consegue transmitir esse mundial aí de baloteles? A vontade não falta, velho. Vamos ver se, né, se vira realidade. 4x1. Eu falei que o time da Havan, a Havana Liberta, era um time mais, né, centrado. Nossa, Doc. Provavelmente. Eu espero que a ratinha melhore também. Provavelmente. Eu tô jogando... Cara, eu tô me divertindo. Eu gostava muito de jogar o Amongzinho. E aí, só que o Amongzinho ficou muito batido, velho. E aí, agora, a possibilidade de jogar uma coisa diferente com a mesma dinâmica, velho. E eu acho que tem... O... 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 O suspect. Eu acho que tem potencial, velho. Eu acho... O... O potencial de... Né? Além de ser um jogo mais novo. Os desenvolvedores, eles estão em contato, velho. Com os... Com os... Com os streamers. E aí, isso faz muita diferença, velho. Isso faz muita diferença. Ocupa dois meses e só tenho 10k de igual points. Tá. Ocupa sua quesica a todos os jogos e me faz perder todas as apostas. Ah. Tem como me dar 600k do oeste pra eu ver um negócio? Eu... Eu dei. Dei. E já tirei. Pronto. Eu... 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 Coloquei e tirei rapidinho. Tamo, Jota. Cara, eu falei que a... A Havan, que era um time um pouco mais, né? Regrado, centrado. Eu matei a Havana Liberta, velho. Porque a Sharks veio na... Na responsabilidade. By BT aí, velho. Mano, o que esses caras estão jogando? Na calminha, velho. Na calminha mesmo. Tão na disciplina. Tão na tranquilidade. Não tão comer... Não tão afobando. Os bichos estão jogando um CS adulto aí, velho. Porque... Nossa. Au, 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 au. Um salve, viu? Muito obrigado. Pelos 11 meses. Muito obrigado. Falta um aí pra vir a... O nascimento da mula. É, da mula. Por que o Kaique não tá julgando? Cara, o Kaique, ele tava em qual time? Gal, Gal, você é adepto ao relacionamento aberto? Eu não. Estou interessado em você. Não. Avise sua sogra que será a minha TV. Não, não é na Isurus. Estou me mudando pra Alpavilha amanhã. Ah, vou chegar daquele jeito. Cara, o Kaique, ele tá jogando na Havan, não é? Ele não tá na Isurus. Só que a Havan tem seis jogadores, é isso. Salve Recife. O Kaique, ele é da Havan. Só que a Havan tá... Tá com seis jogadores. Um salve pra Recife. O Cris... Cris, tiro certo. Tamo junto, viu, Cris? Parabéns aí pela, né, pela atitude aí de quando puder fortalecer, fortalecer aí, velho. Tamo junto. É duro, né, velho? Você tem, às vezes, é muito de nossa responsabilidade aí também a gente conseguir ajudar o próximo. Seja bem-vindo, iFux. Obrigado pelo Pride aí, ó. Obrigado. Pode passar. Você viu que agora até a mensagem, né? Eu dei uma ajeitada aí. Até a mensagem agora, quando passa o Pride aí, é diferente, viu? Agora, né? Olha o headline dele aí, ó. Olha o headline dele aí. Eu te acompanho todo dia. Tamo junto. Já estou proibido de fazer clipes, embora humano de Sub e Suéban. Não, isso é que você deixou de seguir aí, provavelmente, o canal, né? Provavelmente aí, né? Provavelmente aí... Bomba plantada, um V2. Ele dá bracinho. Tentou encaixar o spray, não encaixou 6x3. Sem jogo, hein? Abraço do buraco do sapo, Campinas. Um abraço, viu? Um salve pro J. Rufino. Tamo junto. O Rayanick. Tamo junto. Olha... Quem é essa gatinha que tá jogando? É o Rodrigo, velho. É o Rodrigo. É o Rodrigo. Rodrigão. Pros mais, né? Pros mais próximos. Um salve pro Nat. Muito obrigado. Salve, Lucão. Salve. Libera aquelas coisinhas humildes aí pra nós. Tamo junto, viu? O Lucão. Meu, muito obrigado. Tamo junto. Aí, Lucão. Lucão CSGO. Tamo junto. É... Até o momento, caiu o Realzinho. 6x3 é bastante, velho. 6x3 não é pouco, não, mano. Um salve pro Zé da Couve. Fala, nerd. Já comprou a Coca-Cola nova? Um litraço de 4. Cara, se eu sou nerd, você é lento, né? Que essa piada aí é de 2000. 2000 antes de Cristo, cara. Um salve pro Vitor. Seja bem-vindo. FPS do Zera. Tamo junto. Salve, Gal. Salve. Priscilo aqui. Lembra quando a gente ia na Monqueta a tua pé e fazia os Nil batiltar? Depois a agente mamava. Mamava porque tomávamos um couro dos Nilba. Não? Ou sim? G. T. X. 1080 T. I. 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 SLV Gal. Infelizmente, tive que vender meu PC para pagar as contas. Logo agora que estava engajando nas lives. F. 3. F. Mas isso aí, né? É aquilo, velho. Tem que pensar do lado positivo. Que você estava com um PCzinho para vender. Daqui a pouco você monta outro. As coisas melhoram, velho. Né? Daqui a pouco as coisas melhoram, velho. Pensa, tenta. Eu sei que é difícil, mas tenta ver um lado positivo aí que vai, né? Um salve. Eu estava querendo trazer o CS aqui para o Norte Barra Nordeste. Se puder me dar um salve para eu poder te passar a ideia. Tá. Estamos juntos. Ô, Caio Lima. O melhor jeito é... É, contato, arroba gaulesco.tv. Que aí, você me manda lá o que você precisa, o que eu posso ajudar. E a gente vai, velho. Um salve para o Cris. O Felipe. Um salve, viu, Felipe. O Lukezinha156, obrigado. Exatamente isso, Gal. Meu pai me disse uma vez. Se você não vive para servir, TMJH te equilíbrio demais. Pensando em você que coloquei o nome do meu filho. Obrigado. O nome de alguém sensacional. Falem Alves Pereira. Falem Alves Pereira. Olha aí, fala dele, velho. Nossa, passaram a bala no colega, mas passaram a bala no inimigo. O chat fica te chamando de cabeçudo. Eles ficam manjando calor na sua cabeça. Ficam, ficam. Ah, ficam. Eles não perdem essa velha mania. Gal, você é fera. Cinco meses e continuando. Muito obrigado. Muito obrigado aí, Fernando. Meu, muito obrigado. Deixa eu ver. Avanse 4, Young Sharks 6. Obrigado pelos quatro meses. Estamos juntos. BH é quem? Ah, BH é nóis, viu? BH é nóis. Estamos juntos, Felipe. Nossa, lembrei do... Eu comprei... Eu comprei... Eu segui o conselho dos senhores. Ainda mais agora com a Maristralis. Eu comprei... Uma rampinha. Para... Duas rampinhas, na verdade. Comprei... Um salve. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Rodrigo, eu comprei duas rampinhas... Eu preciso fazer a transferência. Eu comprei duas rampinhas... Para... Para o sofá e para a cama. Achou que eu não iria aparecer hoje, né? Como não? Estou cada vez mais perto. Quem? Estou me aproximando. Ele está chegando. Aonde você escluxa... Ele está chegando. Meus dias estão contados. Ele está chegando. Não adianta se desesperar. Olha ele. Sabe quem sou eu? Sim, ela e mesmo o caçador de corno. Ué. Aí está seguro. Mas tem gente aí agora que pode ter o desespero, hein? Aí... Aí agora... Desesperou. Boa tarde, Gal. Tudo bem? Bom? Repete comigo. Bel, bel, bel. Diza, diza, diza. Bel, bel, bel. Parabéns. Acabou de vender a alma para o sete pele. Não repete. Sabe quem é o pai da mentira? Tem. Tem. É o Gepeto. Gal. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, viu? Parece que eu não estou olhando, mas eu estou vendo. Dois x1? Dois x1? Nossa, está na base com a C4. Nossa senhora, tamo junto. Será, mano? Esse hit do... Meu Deus! Menos 77. Menos 77. Nossa, cara. Nossa. Aí jogaram, né? Aí jogaram, velho. Pronto. Senão que eu precisava transferir, senão a pessoa que vendeu não vai mandar as rampinhas. Um só. Obrigado pelos 11 vezes, viu, Michael? O Ale Faust, tamo junto. Jornal Globo. O Alchemist. Muito obrigado, aí. Tamo junto, velho. Porra. Gal, hoje fazem dois anos que estou vivo porque decidi abrir a live antes do ato. Minha esposa está grávida e serei pai. Talvez você não lembre, mas te homenageei. Dizendo 77 mil vezes, gaulesa, eu te amo. Porra, velho. Eu fiquei preocupado, velho. Eu não gosto desse negócio de ficar dizendo muito... Mano, vocês não precisam se... Isso daí é punição, cara. Tamo junto. Que bom que as coisas melhoraram, velho. Às vezes você acha que é uma rua sem saída, mas tem, velho. Tem. Nine, obrigado pelos 993. Quer dizer, Nine, 993. Obrigado pelo sub, velho. Young Sharks, que estava ganhando de 6x1, eu acho, ou 6x2. Agora está tomando a virada. Já tomou a virada. E vamos ver se a Sharks vai conseguir fazer pelo menos mais um round. Já quando você trabalha na Samsung e chegou a conhecer a Mari. A Mari. A maravilhosa mamada que o Sharks me deu. Pensou que era você, né? Ah, é. O Sharks tem que pagar o preço às vezes. É, sim, sim. Me dá um sub? Não. O Sharks quer que eu dou sub pra ele ou dá ban? 1x3. Zevice. Ele é ligeiro, hein? Batou o primeiro. Vai usar a smoke dos caras de Anway. O Sharks morou na rua, tendo depressão, e ela tirou tudo, conheceu você na lan house, que ia dormir quando tinha dinheiro, e você lhe inspirou, e ela conseguiu sair da rua. Mas, Ellie, precisa de você de novo. Leia os e-mails, por favor. Ah, eu verei. Aí, Leonardo, eu verei. Cara, vocês verem quanto eu falo, velho? E eu tô aqui, grande, mesmo em recuperação, eu tô aqui, grande parte do meu dia. Obrigado pelos 14 meses. Um abraço, Manvac37, tamo junto, Saigon. Mesmo em recuperação e tudo mais, velho. E, CZ, quantas mensagens, pô, como é que eu falo com você? Eu preciso que você leia meu e-mail, eu preciso falar com você. Mano, eu vou fazendo com calma, velho. Eu não consigo, eu já, eu já aceitei, que eu não consigo ver todos os e-mails, falar com todo mundo, velho. Um salve. Tamo junto, mas eu tento. É, eu tento. Tamo junto, muito obrigado aí, ó. Aqui, Fonso, tamo junto. 8x6. Ô, a jogadinha do Zevice foi muito NT. Mais um round, 4x2, na calminha, virou 2x2, que agora virou 1x2. Legal. Comprei um PC faz uns dois meses. Certo. Certo. Jogo uma vez por semana. Olha aí. Aviso o Falem, pra tomar cuidado que tô chegando. Olha aí, eu vou falar. O Caçador de Professor, se pá. Tamo junto. Olha aí, ó. O Marreco Lucas passou o Amazon Prime e pegou o capacete de grávida. Hã? Eletricity. Olha as musiquinhas. Cara, eu ia perguntar pra vocês. Tamo junto, viu? Mil Vior. Cês tão falando que o Walker era badara. Só falta o Walker pra gente ter todos... Fazer um time só de ícone. Teve gente falando assim, faz o Puyol, Gal. Faz o Puyol. O Puyol, o Moments, não é badaras, não, velho? 75 de ritmo. Aguenta? Aguenta? Ele é God? Tamo falando que a carta é meio bugada, velho. Os reviews dele tá bom, assim. Será que ele é melhor que o Walker, velho? Ele é mais rápido do que parece, então. Salve, Gal. Manda salve. Salve. Professor Matheus é nóis. Salve. Professor Matheus é nóis. Salve, lindo. Salve. Cabeção XB. Cara, eu vou fazer um negócio que a gente nunca faz. Eu vou fazer o contrato de empréstimo dele e testar. Cinco partidas. Tá. Ué, eu já avisei o caçador de professor. Tamo junto. Caçador... De professor. Salve, Gal. Manda salve aqui para a Cachoeira do Sul RS. Salve, Cachoeira do Sul RS. A gente jogou contra uns Puyol, velho. Eu achei que ele é mais rápido do que parece, velho. Para a galera de P.U. na SP. P.U. na SP. Eu acho que ele deve ser parecido com o Van Dicke. Grandão e lento. Mas se chegar perto, ele machuca. Chegamos no intervalo. É hora do quê? Do quê? Hora de tomar seu fusão energia e brinco. Que tira energia para a cama. Manda salgaz. Não é mesmo, Gal. Ó, caralho. Três. Banido. Gal. Mereço. Sub. Não, não merece nada, cara. Você é um palhaço. Você é um palhaço. Salve, Gal. Salve. Graças a Deus você está melhor. Obrigado. A tribo ficou preocupa. Não dá um salve para o Tatuapé. Salve, Tatuapé. G3X. Que eu morei aí, né? Morando grande parte da vida. Me salva o sub desse mês. Não falei. Mas eu te salvo. O sub desse mês aqui, eu te salvo. Turu, tutu. Turu, tutu, tutu, tutu. O Dani, o Zeca. Para o Deco parar de usar granadas, ele não sabe. E avisa que ele não é fiscal de cheater. Ele chora demais. Eu não aguento mais isso no meu ouvido. Ah, é complicado, hein? Fiscal de cheater. Chora demais. Não sabe usar granada. Todo mundo está errado. Só ele está certo. 9 a 6. A Sharks acabou tomando a virada. Mas agora... 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 Agora a Sharks está de CD. Esse pistol aí vai fazer a diferença. Se você sai do prata, estou fazendo tudo ao contrário do que você faz. E hoje sou o 3. Olha o papinho dele. Olha. Olha o papinho dele. Estamos juntos, viu? Mas olha. Olha o papinho dele. Olha o papinho dele. Oi. 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 Manda um salve para mim e para minha megera Vanessa. Salve para você. E a megera Vanessa está aí neste sabadão com nós. Estamos juntos, viu? Estamos juntos. Olha o cabecinho de caixa d'água. Fala, Gal. 20 meses de subminha companhia há mais de dois anos. Estamos juntos. E o J hoje e sempre. Estamos juntos. Amém. Estamos juntos. Vai caindo todo mundo. Só sobrou o JNT. O W1 morreu para o Lucão. Tem jogo aqui, viu? T-M-J hoje e sempre. Tamo junto. Hoje a... Muito obrigado. Hoje a God Sant... Obrigado aí por todo esse tempo junto, viu? Ei, ei, ei. Cavou, hein? Hoje a God Sant ganhou de 2x0 da Copenhague Flames. Essa é a segunda MD3. Tá rolando na Gaules TV. Twitch.tv, Gaules TV. Vitality Face. Já fez o meu primeiro mapa. Não. Obrigado. Só mantenha ela abaixada para não derrubar nenhum ponto. Amo animais. GTX. XX amo tudo. GTX. Cara. Cara. Salve. Salve. Um salve. Estamos juntos. Ah. Twitch.tv barra Gaules TV. É só botar a TV no final. Face e Vitality está jogando. Andresa, seja gentil comigo. Um salve. Oh, Andresa. Seja gentil com o Marreco. Seja gentil. Gaules Gifted. Eram súbito biê. É, por que que não? Por que não és gentil? A Mejera Andresa. Não sabe. Não sei. Né? E aqui 10x6 tem jogo. Aqui 10x6 tem jogo. Quem estava na decisão se ia... Pô, vai ter... Se bobear vem até um terceiro mapa. Não quero zicar. Mas se bobear aqui tem até terceiro mapa. Né? Um salve pro menino Ney. Salve, Ney Ney. De Asoiaba da Serra SP. Crise chegou Galgal F. F. Cara. A crise, a pandemia, ela veio agora, velho. Mais forte do que tudo, velho. Manda salve pra Mejera Nicole, que está aqui na sala, te vendo na televisão logo, mas deixe uns subs aqui. Obrigado, viu? Tamo junto. Eu vou, eu vou. Deixa comigo um salve para a Mejera Nicole. Tamo junto, viu? Comecei a fazer umas músicas e postar. O nome é JVS Beats. Olha aí. JVS Beats. Olha aí. Muito obrigado, JVS Beats. Em todas as plataformas digitais. HSQ, eu vou no correio. Obrigado pelo sub. Já adiantado de presente. Salve. Calorimetria. Calorimetria. Seria bom que uma chuvinha agora, né? Que? Não, ué. Mas, cara. Eu estou suave, velho. Para dizer a verdade. Salve Galgal Baladeiro aqui. Ô, Baladeiro. Fazem meses que não aparece. Não sei se lembra de mim. Eu acho que lembro. Mas saiba que estou bem trabalhando muito e sem tempo para jogar e ver lives. Ó, eu fico muito feliz, velho. Até o Baladeiro tomou o rumo da vida. E você aí, né? Até o Baladeiro. Está fazendo o quê? Trabalhando. Você, como bom futebolista, conhece o Rui Cabeção, né? Ficou sabendo que depois que ele te viu, ele mudou o nome só para Rui. Que? G? 3? Não estou sabendo não, cara. Cabeção Fortalece com o Subtião. Não, não. Cara, você está de brinca. Eu fortaleço Cubã, pode ser? Pode ser, Cubã? Porra, velho. Brincadeira de malvoso. Ó o H.S. Siqueira, ele... Certo. Porra, parabéns. Feliz aniversário adiantado. E parabéns pela atitude aí, né? De fortalecer as famílias que precisam. 11 a 6 vai virar 12. Por quê? Se você falar não, eu vou abrir a sua casa, resolver essa situação. Espero que não cheguemos nesse ponto. É o que a gente fala, velho. O mano aí do Tatuapé me pediu um sub, eu fortaleci. Aí vira bagunça, cara. Aí vira bagunça. Aí de cada 10, mensagem 15. É, me dá um sub aí, gordão. Me passa o sub aí, marreco. Me dá o sub aí, magrola. Não, cara. Não vem que não tem. 12 a 6. Vem buscar. O time... Tamo junto. E aí, aquilo que eu falei pra vocês, que existia o mundo, que o time da Havan Liberta vinha forte, tá aí, tá aí, tá forte. Tamo junto, viu? Daqui a pouco nasce. Aí. Aí. Muito obrigado. Você me mandou essa mensagem hoje. Não sei se tá repetindo. Ou se você não viu eu responder. Mas eu agradeci aí pelo, né? Pelo fortalecimento. Manda um salve pra Sumaré SP. E fala pro Lucas Pará de Mamar a rapaziada. Depois do tramo. Tamo junto. Parar com isso. Pelo menos depois do trampo. 3 ponto de interrogação. Durante o trampo, estão falando que tá suave. Depois do trampo, a rapaziada vai pra casa. Aí tem as megera. Então. Depois do trampo, não pode. E diz pro João Pará de... Salve. Blumenau. João. Parar de tiltar nesse CS aí, velho. Que cê joga, hein? Vai segurar? Vai segurar? Se não segurar agora, não segura mais. 2x4. Vai aguardar, cara. Nossa. Abalou. Foi mais ou menos assim que rolou a nuke. Um domínio... Não vou falar domínio total. Mas bem dominado. A Sharks dominou a Havana na nuke. E agora tá aparecendo o contrário. Salve, Galgal. Um grande abraço. Um grande abraço. Eu falei que os caras ligiram. Olha, o HS Siqueira. Muito obrigado, viu? Falou que... Um abraço pra você. E pra sua digníssima megera. Que tá vendo aí do sofá. Um abraço aí. Para a família brasileira. Salve, três meses. Muito obrigado. Mal, pra fazer parte dessa família. Muito obrigado. Aquele abraço, Gal. Um abraço. Tamo junto. Cara, 13x6. Vai ser bem difícil aqui reverter. Não é impossível. Não é impossível. Mas é difícil, velho. Aqui jogando uma inferno, uma infernola aí com o Ciente, o time da Havana. Aqui ficou difícil. Um salve, Pelle Santos, o Ritchie Montreal, o John, o baú verdadeiro. Baú verdadeiro. Salve, baú verdadeiro. Olha aí. Vocês que estão abrindo os baús aí e pegando os capas. Dois meses, TAMILJ. Tamo junto. Tamo junto. Dois meses na tribo TMJ. Tamo junto. Muito obrigado pelos dois meses. Tamo indo. Não para. Agora. Fortaleca com faca A e KK. Ainda bem que o cara já manda até um KK, né, velho? Um KK. KK que tá jogando no nosso ataque. Manda um salve para o Tini, de Angra dos Reis. Tini. Meu pai dizia que minha cabeça era gigante. Mas agora que eu te conheceu, ele parou de me chamar assim. Ué. Te amo, Gal. Tamo junto, viu? Tini, de Angra dos Reis. Um salve. Tamo junto. Um salve pra Passo. Passo. Minas Gerais, um salve. Um de HP, o Exit. 3x2. 3x2 vira 2x2. Nossa, ficou com um de HP. Um de HP. Olha aí. Muito obrigado. Tamo junto. Ó. Aí, ó. Vai só Bracinho, Bracinho, Bracinho. Mortinho e deixou um x1. Salve, Gal. Você sabe o que é o que é o que é o que é, é tão cara? Ela é muito feia. Cara, a USP Cortex, ela não é feia não, cara. A USP Cortex, ela é uma USP, porra, ela é uma USP bonitinha, velho. Ela não é feia não, velho. Cabeça de balão magico. Cês acham a USP Cortex feia, mano? Ela... Cara, o desenho dela é muito louca, velho. 16 vezes Gal Gal, salve. Salve. Eu acho ela bem... Pô, velho. Salve, Gal Gal. Salve. Um grande abraço. 14 a 6 caiu a casa, velho. Não sei. Estão falando live, not live, live, not live, 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 not live, eu não sei. Mas aqui... Olha aí. É. Aí. Um... A gente vai pro... Pra aquele estilo de... Salve, Gal. Salve. Tem uma pergunta já que você não quis me dar a sub. Ué. Me responde. Me responde. Cachorro que late na água, late em terra. Late em terra. Exatamente. Late em terra. É... Uh... Eu esqueci. Esqueci. Nossa. Boa tarde, Gal Gal. Dois meses junto com você. Muito obrigado. Muito obrigado por ser essa pessoa incrível. Tamo junto. T.M.J. Tamo junto. T.M.J. 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 Estamos juntos Salve o Engenheiro Civil, salve Que é aquele lance De ser um confronto equilibrado Mas cada um ganha um mapa muito forte Por quê? Não, não Que é aquele lance Tipo assim, um time ganha o primeiro mapa Muito bem, o segundo ganha o segundo Saca? Que é um confronto Equilibrado, mas os mapas Não são equilibrados Assim, vocês entenderam Não é o que eu quis dizer Eu não sei se Vocês entenderam Se não entenderam o tamanho Salve Gal, há mais de um ano Abandonei a Bacu para fazer lives Hoje consigo viver disso Estou construindo uma comunidade muito especial Tudo isso graças a você Graças a você, cara Graças a você, velho Lusquinha, esse é o seu Trampo, velho, eu não fiz nada Você que fez, tamo junto, viu E parabéns 14 a 6 Continua aí na jornada Rodrigão Salve Gal, tá calor, tira a camisa, tamo junto Estamos juntos Estamos juntos GrKs, tamo junto 35 meses Chicão Yamamoto Salve Gal Gal, 35 meses É louco, mano 35 meses Estamos juntos Grande abraço Caralho, mês que vem Você vai pegar o capa de 36 meses, velho Nossa, é o Fire Serpent, eu acho É igual o meu God God, hein, velho Ó o Marcos Ó o Marcos O Marcos tá chegando agora O Mazu Ou a Mazu O Marcos O Sibera Tudo marreco novo aí, ó Pegando o capacete novo 15 a 6 Vamos para o ter Aqui Aqui Lembra Cara Eu acho que teve gente que se zicou Porque, ó Eu falei que a van Tinha bagunçado Perdeu o primeiro mapa E tava 6 a 1 pra sharks Quando tava 6 a 1 pra sharks Teve gente que falou Poxi Olha o Gaules Não entende de nada Deu a van Gal Gal Manda um salve pra Mariana E fala que a baleia ama ela Galve Mariana A baleia te ama Salve O terceiro mapa é uma vertigo O terceiro mapa é uma vertigo Salve Gal Pretei começar a streamar em breve Certo Você acha que é Logitech 1922 Presta? Abraço Manda salve Presta sim Salve Amanda Salve A webcam Presta, cara É uma boa C920 C922 As webcams Se alguma coisa da Logitech A maioria é todas boas, velho Pra começar a streamar Ele jogou a arma fora Mas todo mundo tem arma boa, né? Aí 17 17 Vai tentando O impossível O time da Young Sharks Que eu acho que virar essa Opa Aí, ó Opa Dando aquela sugadinha Opa Tiraram até a câmera, cara Tiraram a câmera, velho Opa Vazou, né? Cof 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 Pelo menos Pelo menos Não vazou em tela inteira, né? Pelo menos Não vazou em tela inteira Um salve É... Não veio a mensagem A Heleninha Um salve Pra Heleninha Um salve O JP Salve JP O Gustavo O Seven Oi Oi Tava revendo o seu flow E lembrei Como está o Samurai? Cara Tem um mano do Butantan Que ele sempre traz notícias E E Todas as últimas vezes Recentes De tipo Uma semana e meia atrás Acho Por aí Ele sempre fala Que o mano do Butantan Tá bem, velho Que ele passa Troca uma ideia às vezes E que o mano do Butantan Tá firmeza Falando do que o Samurai Tá firmeza Tamo junto, viu? Tamo junto 16 horas e 20 minutos Né? 16 horas Esse É o horário Que o Liminha Se perde Salve JP Maior de Minas Gerais A faculdade Getúlio Vargas Tá? Um salve, viu? Aqui Ah, cara 15 a 7 4x4 Tem espaço Pra trabalhar Eu não sei Será que Que ainda dá? A situação Tá difícil Mas existe um mundo Em que o 4x3 Perder um jogador Pra conseguir entrar na B Tem mais Smoke Aí eu acho que a vantagem É TR E vamos ver aí, ó Nos próximos segundos O que A Aradvir Acabou as balas Vai recuando Vai ali, ó Nossa Foi O Alê Foi só Belo retake Aí já deu bom Aí pro time da Sharks Não Ó Ó Olê Olê Nossa Aí o cara fez O surf Voetou Né? Fez ali Nossa, mano O cara foi Fez ali Ó Parpa Cabelo e bigode Né? Olha Dá pra buscar Mano O pior O pior Ou o melhor É que dá Tá ligado, velho? Eu não vou mentir não, velho Não vou mentir não O CT da Inferno Às vezes Você encaixa Mas é aquilo, velho Às vezes Quando você acreditar Você ripa Por quê? Os sacrifícios Na oeste Ao dando certo Porque são fracos Mas eu sei O mais poderoso De todos Sua camisa Só assim Pro brasileirinho Sorrir de novo Ah Eu tirar a camisa? Sai fora, cara Me deixa Corre gal gal Olá Os manitos Não trocam E tiveram que Comprar a vaga Sem deixar BR Jogar qualifi Fala com a Blast Shai Que patifaria é essa? Cara, então Dessa história aí Eu acho que De uma Mais um mês Acompanhando o melhor Estremer brasileiro Da atualidade E saibando sempre A quarentena Acabou Ou não Muito obrigado Loud Coringa Salve Loud Coringa Tamo junto Faz o L X X Faz o L Eu acho que Dessa história Eu vi algumas coisas Por cima Tá ligado? Obrigado pelos Quatro meses Cavou, né? Cavou E As vezes Eu tô vendo que Tá indo Pra um âmbito Pra um âmbito Desnecessário Tá ligado, velho? Ó Sem maldade Sem maldade É a minha É a minha opinião É o que eu aprendi É o que eu Tento explicar aqui Pra você Todos os dias Tá ligado, velho? Vazou e foda-se Ali eu também percebi Mas Mano É E ó Isso aqui é uma coisa séria, velho Não é farpa pra ninguém Não é Não é Saca? É simplesmente Uma visão Se o Brasil Se a gente tá aqui Todos os dias Tentando fortalecer A América do Sul Tentando fortalecer O CS nacional Se a gente tá aqui Trabalhando e fazendo Com que as coisas cresçam A gente tá Porque a gente quer Tá ligado? A gente tá Porque a gente gosta Disso que a gente tá fazendo Jogar na cara Dos outros países E da América do Sul Que a gente faz Eu não acho que é um caminho Tá ligado, velho? Eu não acho que Porra, a gente fez por vocês E agora vocês Não tão fazendo Saca? Cara Cada um É dono Das suas atitudes Das suas responsabilidades Se os caras Eu acho que assim As comunidades Elas já tem alguns problemas A internet já tem alguns problemas Se a gente for pra um lado De brigar Online Né? Eu já Eu demorei pra aprender Tá ligado, velho? Mas esse lado De você brigar ali Online e tal Eu não sei o que A violência Vai gerar essa outra violência Mas é Uma opinião E uma visão minha Tá ligado? Quem tem uma opinião E uma visão diferente Tá tudo certo Também Tá ligado, velho? Isso tá tudo certo Então Eu acho Que nesse rolê Dá pra ser feito Coisas Em que, velho Una mais as comunidades E você fala assim Já que a gente É tão mais maduro Já que a gente Tá todo dia Fazendo as coisas É o momento De você chegar E falar assim Cara Às vezes você precisa Pegar na mão E falar assim Porra, cara Por que você tá fazendo assim? Por que você tá fazendo assim? Por que você não Por que a gente não se junta E vê uma forma melhor De ajudar Saca, velho? Se a Argentina tá precisando De uma Se a América do Sul Tá precisando de mais Alguma coisa no SES Porque, velho A gente ajudou 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 E os caras nunca chegaram No Major Tá ligado, velho? A gente ajudou 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 E sempre tem treta A gente ajudou 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 Mas é uma puta De uma guerra Com os manitos, velho Saca? Então Em até certo ponto A gente ajuda Mas que ajuda Né? Então O que eu acho É que dentro dessa discussão toda Serve Pra gente olhar E falar assim Mano Por que a gente precisa brigar tanto? Por que precisa ser tudo a ferro e fogo Nesse rolê? Né? Não dá pra trocar ideia Porque não é Um campeonato Não é A Blast Ou não é Mano São pessoas, velho Saca? São pessoas Que olham E que, velho A pessoa que tá Por trás da organização Que pegou esses direitos Pra fazer o campeonato Sul-americano A pessoa Ela foi Muito mal intencionada Tá ligado, velho? E aí Eu acho que dá pra você Tentar através Muitas vezes Do diálogo Né? Não é passar pano Pra argentino Não é passar pano Cara Isso aí Você não é adulto? Você tem que ser adulto, velho Você tem que ser adulto Você não pode ser Às vezes ser adulto Às vezes você não é É difícil É difícil Eu, às vezes Eu sou adulto Às vezes eu não sou Mas eu tento A maioria das vezes Aqui acabou, né? Eu já tava vendo Round Aqui não tem muito o que fazer Né? Então É mais um 16 a 9 É É uma situação, velho É uma É uma situação, velho Ainda é uma situação Muito delicada, velho Eu percebo isso Pelo rolê, velho Saca? Tem É Tem muita coisa Eu vejo, assim Os posts Eu vejo Mas eu vejo mais A A repercussão Às vezes De umas coisas Que me interessa Pra eu ver Até o comportamento Né? E mano É um negócio Muito feio, velho Tem coisa É A pessoa Tem muita coisa racista Tem muita coisa Desnecessária, velho É muito mais difícil Do que às vezes A gente olha e fala assim Cara Esse rolê Sul-americano Ele é duro ainda, velho É muito difícil, velho E